Lucas Belotti está aqui no estúdio para tratar de um assunto importante da nossa cidade. Nova operação na região onde está localizada a Cracolândia termina com pelo menos 20 detidos. Uma ação que ocorreu ali pertinho da Estação da Luz. Lucas, o que você nos conta? Agentes da Polícia Civil, Militar e também da Guarda Civil Metropolitana aqui de São Paulo que prenderam cerca de 20 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas na região da Cracolândia próximo da Estação da Luz, como você bem disse, Sheila. Ação realizada ontem à noite com apoio do helicóptero Águia, da Polícia Militar e também de cachorros que pertencem ao agrupamento da Segurança Pública de São Paulo. Cumpridos ainda mandados de prisão, procurados pela Justiça, foragidos que estavam ali participando desse público. Perdão, desse fluxo. Essa é a Operação AC-35 que já vinha acontecendo em outros locais onde havia concentração de usuários de droga e agora acontece nessa nova Cracolândia depois da migração desse grupo. No mesmo dia também ontem, duas hospedarias que funcionavam irregularmente ali na região da Rua do Triunfo, na Santa Efigênia, foram fechadas pela polícia. Essas pensões clandestinas, elas serviam como ponto de logística ali para o abastecimento do tráfico de drogas na capital paulista. Ainda sobre a migração, isso começou nessa semana, as pessoas estão indo, os usuários migraram ali da região da Rua dos Gusmões, onde estavam concentrados nos últimos meses na região da Santa Efigênia, para próximo da Estação da Luz, mais precisamente ali, logo do lado, mais cedo a gente exibiu uma foto, inclusive onde há uma das entradas para a Estação da Luz. Agora quem está na live está podendo observar exatamente essa concentração. Isso tem, inclusive, causado um alerta muito grande em quem frequenta a estação, não são poucas pessoas, é uma das mais movimentadas aqui do transporte sob trilhos, mais especificamente ali na Rua Mauá, entre o viaduto General Couto de Magalhães e a Rua Cásper Líbero. Agora há pouco, a CPTM enviou uma nota também confirmando que o acesso para a Estação da Luz pela Rua Mauá, onde está a concentração, segue fechado com gradis, presença da polícia militar também constante na região. Então, os passageiros que costumavam utilizar esse acesso para a Estação da Luz vão ter que dar uma volta para acessar por outro lado com essa nova concentração. Então, essas ações continuam acontecendo e agora os órgãos responsáveis tentando se readequar a essa migração dos usuários de droga para a região da Estação da Luz. É, o fechamento por motivos de segurança e também porque seria impraticável conseguir passar de tanta gente, tanta gente. Nessa imagem dá para observar isso. Obrigada, Lucas. A gente vai voltar ao tema ainda na próxima hora ou nas próximas horas por aqui.